Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B. No vídeo de hoje, vou ensinar para você como conectar o Google Shirt Console ao Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store, basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão Editar Code. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. E o que nós iremos fazer agora é vir aqui no lado da esquerda e logo no começo vai ter a lista de arquivos e vai ter um arquivo chamado theme.liquid. E é esse arquivo que nós vamos utilizar. Então nós vamos clicar nesse arquivo, será então aberto o script do nosso tema. O que iremos fazer é vir na linha número 3, onde tem a tag header. E aqui em header nós vamos clicar no final da linha e vamos apertar no enter para deixar uma linha em branco. E agora o que iremos fazer é acessar uma nova aba do navegador no Google. Então iremos acessar aqui o google.com e vai aparecer então a barra de pesquisa. Nós vamos clicar e vamos pesquisar por Google Shirt Console. Então basta você digitar e pesquisar. Após pesquisar já vai aparecer de cara aqui a primeira opção chamada Google Shirt Console. Podemos clicar e aqui ele vai aparecer então a página do Google Shirt Console. Podemos clicar em começar agora e na página seguinte vai então dar boas-vindas e pedir para a gente configurar a propriedade. E que vai ter duas opções, o domínio e o prefixo da URL. Nós vamos escolher o da direita da URL e aqui nós vamos editar o nosso domínio. Então eu vou colocar aqui o HTTPS e você vai editar o seu domínio conforme está configurado lá no Shopify. Então eu configurei o meu domínio configurado lá na Shopify. Então por isso você já precisa ter configurado o seu domínio da sua loja lá no Shopify. Em seguida vamos clicar abaixo em continuar. E agora ele vai pedir para a gente fazer a verificação de propriedade. E aqui nós iremos escolher a opção chamada HTML Tag. Nós vamos clicar e após clicar ele vai aparecer então dois passos e ele vai pedir para a gente configurar o código que ele mostra aqui. Então eu vou clicar em copiar. Então basta clicar o código vai ser copiado. Podemos voltar para o Shopify. E aqui de volta no Shopify na linha que nós deixamos em branco nós vamos colar o nosso código. Então basta você colar o código já foi adicionado. E após adicionar iremos no lado direito na parte superior e vamos clicar no botão salvar. Então basta aguardar. Após clicar as alterações já foram salvas. E agora podemos voltar lá no Google. E a voltar aqui no Google depois de você finalizar essa configuração e salvar o arquivo. Basta clicar no botão escrito verificar. Basta então ele aguardar alguns minutinhos e ele vai falar que a propriedade foi verificada. E aqui a gente pode clicar em ir para a propriedade. E com isso agora será aberto o painel do Google Shirt Console. A princípio ele não vai mostrar nenhuma informação. Pois ele precisa fazer a análise da sua loja, das suas páginas e tudo. E por isso você tem que aguardar alguns dias. Então aqui ele fala para você voltar em um dia para poder ver as informações. Então agora o que você pode fazer de adicional se desejar é configurar o sitemap para ajudar o Google a achar as páginas da sua loja. Porém basta nesse momento se você apenas quiser receber os dados referentes à sua loja no Google. Ou basta você aguardar alguns dias e depois voltar aqui que já vai ter todas as informações aqui. E com isso então agora você já conseguiu configurar corretamente o Google Shirt Console na sua loja da Shopify. Então com isso eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.